O que que aconteceu com todo mundo? Ah, deixa o bari rolar Só caí pra cá Música 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 Você é a minha cura, jura, que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te guiar, batimento eu não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer, se vou me ver vacilando com a minha mulher Vai em casa sem te ver já quero me alocar, vai a minha me desejar mas só pode olhar Vou perceber você dormindo, sem deitado do meu lado Vou sonhar comigo, acho que é meu namorado, em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido, eu e a agenda sem vários compromissos Na mesma assim, brincado é meu vício, eu sou um homem de sorte, todo mundo não sabe dançar Você é a minha cura, jura, que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te guiar, batimento eu não vou negar Você é a minha cura, jura, que tu não vai me abandonar Você é a minha cura, 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 você é a minha Obrigado.